Olá, meus amados! Como é bom ter você aqui mais uma vez comigo. Seja mais uma vez bem-vindo a este canal, Patrícia Acosta reza comigo. É tão bom te acolher aqui, é tão bom saber que nós estamos juntos partilhando este evangelho. É tão bom receber as suas mensagens, os seus comentários. Eu leio eles, dizendo que te ajudou, que você entendeu a palavra do Senhor, que a mensagem chegou até o seu coração. Isso me incentiva a continuar aqui, neste projeto do Evangelho Diário. E eu já te peço a sua ajuda, compartilhe. A palavra de Deus, ela precisa ser espalhada. Quanto mais pessoas estiverem unidas a nós, neste vídeo, acompanhando esta leitura e esta reflexão, mas a palavra do Senhor vai encontrar espaço na vida e no coração das pessoas. E é pra isso que a gente está aqui. Iniciemos juntos hoje, o dia 6 de junho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje, ele está em Marcos, capítulo 12, os versículos do 38 ao 44. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão, Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu duas pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, Em verdade, vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que dizer, né gente, dessa passagem tão rica, tão linda? Porque Jesus, ele condena aqueles que dão muito, muito dinheiro, mas dão aquilo que está sobrando. Dão para dar. Dão talvez para se mostrar, para se aparecer. Dão para fazer, para cumprir uma obrigação. E Deus não quer que você dê nada a ele para cumprir uma obrigação, nem para pagar uma dívida. Ele quer o seu coração. Tudo o que ele quer de você e de mim é um coração disponível. É só isso. Se você não der nada a ele, mas entregar o seu coração aberto, você já está dando o seu tudo. E foi isso que esta viúva, das duas moedinhas, nos ensina. Ela não deu o que estava sobrando. Ela não tinha nada para sobrar. Ela deu o que ela tinha. Ela deu o que era para o sustento dela. E ela confiou no Senhor. Por que ela confiou? Porque ela deu tudo. Dizendo a ele, Deus, eu te dou tudo. Porque eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Isso é entregar o coração. É fácil você dar dez quando você tem mil. Difícil é você dar dez quando você só tem dez. E não é isso, sim, que Deus quer o seu dinheiro. Aqui a questão não é dinheiro. Aqui a questão é fidelidade, é amor, é entrega. Porque ela poderia estar dando também uma quantia enorme se ela fosse rica. É o coração dela que contava. É o empenho dela em agradar a Deus. É o amor que ela tem a Deus, tão grande, Que pra ela, ela tinha que dar tudo pra ele. Santa Teresinha nos ensina isso quando ela diz o seguinte. Eu não quero ser santa pela metade. Eu quero tudo. Com Deus a gente não dá, assim, uma parte. Pra Deus a gente não dá, assim, o que sobra. Quando a gente dá o dízimo, Quando a gente faz uma oferta na missa, Quando a gente leva um alimento, Pra ser doado aos pobres, A gente não deveria fazer isso, Porque tá sobrando. A gente deveria fazer isso, Porque a gente ama tanto a Deus, Que nos deu tanto, Que o mínimo que eu posso fazer, É responder, dando pra ele de volta. E não dando a minha metade. Ninguém é santo pela metade. Ninguém é salvo pela metade. E ninguém deveria amar a Deus pela metade. A gente deveria amá-lo por inteiro. De todo o nosso coração. E quando a gente for ofertar alguma coisa pra Deus, Que seja o nosso tudo. Mesmo que a gente não esteja doando nada material. Mas que a gente esteja entregando O tudo que tá aqui dentro. O tudo da nossa alma. O tudo do nosso ser. Como Santa Teresinha. Eu não quero ser de Deus pela metade. Eu quero ser inteira de Deus. Olha que lindo que ela nos ensina. Que hoje, o seu sábado, Seja assim. Que você entregue pra Deus, O seu todo. Não o que tá sobrando dentro de você. Não o espacinho que tá lá, Que não é de ninguém e você dá pra Deus. Mas que você entregue o seu todo a Ele. Que você seja todo dEle. E que tudo dentro da tua alma e do teu coração. Busque amar a Deus. Sempre. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, Da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rugai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rugai por nós, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.